De volta com RCN Esportes desta quarta-feira 20 de outubro, noite decisiva na Copa do Brasil e é claro que amanhã você fica sabendo do resultado e principalmente da coletiva com os técnicos saber os bastidores, o que acontece no pós-partida. Deixa eu mandar um bom dia especial. Ainda não almoçou não, minha filha? Meio dia e 44 e a Cleide Silva ainda está mandando um bom dia. Bom, se você ainda não almoçou, muito bom dia para você, Cleide. Bom, agora conforme prometido, vamos falar aí de investimento. Isso porque ontem à tarde aconteceu lá na capital, o lançamento de um investimento, de um aporte de mais de 120 milhões de reais do governo do estado, que serão investidos em várias frentes, todas elas voltadas para o esporte. Claro, o governador Reinaldo Azambuja esteve lá fazendo esse lançamento e o programa prevê entre suas ações obras, reformas e construções de ginásios, além de instalações e complexos esportivos, na divulgação de novos programas e projetos, editais de fomento a clubes, federações, além do anúncio de grandes eventos esportivos a nível nacional. O secretário Eduardo Riedel falou da importância deste projeto aqui para o nosso estado. Bom, nós estamos aqui numa tarde memorável para o esporte sul-mato-grossense. É um programa robusto de investimento de mais de 120 milhões de reais, que passa pela restauração e recuperação de uma série de equipamentos esportivos em mais de 13 municípios, com apoio efetivo aos nossos atletas, aos nossos técnicos, com o Morenão, que é um sonho e vem engasgado isso na população sul-mato-grossense, que nós vamos trabalhar junto para poder recuperar o nosso Morenão, como fizemos com o Guarandizinho, com os equipamentos de atletismo, aqui em Campo Grande, que já foi feito no Ayrton Senna, a piscina que será feita, lá em Chapadão, em Ponta Porã, novos equipamentos de qualidade internacional. E é tudo isso que vai fazendo a diferença para o nosso esporte. Lembrando que é uma política pública que resgata para o social, para a educação, para a saúde, desde a base até a alta performance. Como nós vimos agora, das 22 medalhas do Brasil, 4 na Paralimpíadas, aqui do Mato Grosso do Sul. Isso é resultado de muito esforço, mérito dos nossos atletas, mas muito trabalho por trás para que a gente chegasse até aqui. E a distribuição para os 79 municípios de arenas como essa que vocês estão vendo aqui atrás e que vão poder trazer a população para o dia a dia do futebol, do basquete, do vôlei, trabalhar nos municípios de todo o Mato Grosso do Sul, esse apoio ao esporte. Olha, eu já estive nessa arena lá na capital, é muito bacana mesmo, porque você pode fazer a prática de vários esportes, de várias modalidades esportivas. Então a gente fica na torcida para que realmente não fique apenas ali no papel, realmente se faça aí a conclusão aqui em Três Lagoas. E a gente precisa muito, muito mesmo de investimento para Três Lagoas, porque aqui é um celeiro de esportes, um celeiro de atletas de alto nível no atletismo, no handball, no basquetebol, no vôleibol, no vôlei de praia, então. E ó, então a gente precisa realmente de investimentos. Agora eu quero chamar a atenção também do poder público para os esportes que são praticados na água, porque Três Lagoas perdeu, perdeu a oportunidade de sediar uma etapa do brasileiro de natação de águas abertas, natação de águas abertas que poderia ser praticado facilmente no Rio Sucuriú ou ali no lago, na junção do Rio Paraná com o Rio Sucuriú, perdeu essa oportunidade por falta de investimento, por falta da gente estar aí brigando, e a gente sempre está falando aí, brigando para trazer os esportes para Três Lagoas. Ó, um final de semana que acontece, que cedia aí uma etapa de qualquer modalidade esportiva, movimenta o turismo, né, porque os hotéis, vem gente de fora, restaurantes, loja, comércio, então, pelo amor de Deus, secretário, me ajuda, me ajuda. Bom, a gente continua falando sobre esses investimentos porque o presidente da Fundação do Esporte de Mato Grosso do Sul, Marcelo Miranda, também comentou sobre esse aporte aí no valor de 120 milhões de reais. É um momento histórico para o esporte do Mato Grosso do Sul, eu acho que coloca Mato Grosso do Sul na vanguarda de investimento, tanto em valores absolutos como em valores relativos, em relação a todos os outros estados, e é um pacote de investimento muito bem pensado, né, e que trabalha a questão da infraestrutura, o Morenão, que há tanto tempo a gente busca essa revitalização, a construção de ginásios nas cidades onde não tem, reforma de 15 espaços esportivos, mas também se preocupa com a questão da estruturação, estruturação dos pequenos clubes para poder comprar material esportivo, para poder pagar um profissional, e o lançamento de grandes eventos esportivos, que além de ser entretenimento para a população, de motivar a moçada para a prática da atividade física, também vai ajudar na retomada da economia, no fortalecimento da economia do nosso estado. Eu fico na torcida sempre porque aqui o esporte é em primeiro lugar. Já está na hora, meu diretor? O que é isso? Não deu tempo nem de falar nada, mas tudo bem. Ótima quarta-feira, às 8h30 da noite, horário de Mato Grosso do Sul, porque é 9h30 da noite em Brasília, começa a decisão da Copa do Brasil, é a primeira partida da semifinal, e é claro que você fica sabendo tudo o que aconteceu aqui no RCN Esportes. Ótima tarde, fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto